Fala galera do canal Kim Kim Falam Tons Tons e hoje eu tenho um novo vídeo pra vocês Eu sumi, de novo, desculpa, eu sei A faculdade começou de novo, tá esquisito, tem que resolver isso Deixa eu só melhorar um pouco esse microfone, acredito que ele esteja um pouco baixo demais Deixa eu só... acho que... acho que melhorou agora Vou trazer ele bem aqui na minha boca, calma aí Foi, foi, foi Então, gente, o que nós temos hoje? Qual o vídeo que eu estou trazendo aqui pra vocês? Como resolver o lag do EFL? Muita gente tá com essa dúvida, muita gente, tá ligado? Tipo, eu tava explicando agora, no grupo do WhatsApp que a gente tem Como é que eu resolvi essa situação, né? Porque meu PC não é nada de especial Meu PC é, tipo, 2011, 2012, tá ligado? Um i7 de primeira geração Não é nada, é 8 GB de RAM Muito antigo A única coisa que eu mudei nesse computador foi o SSD Que eu botei um de 500 GB da Samsung Essa foi a única coisa que eu fiz Tirando isso, o computador Trava que nem um caralho se você deixar No momento, o meu projeto aqui Ele tá batendo 37% Olha o tamanho do projeto Olha o tamanho do mixer Tem 70 coisas no mixer Batendo 39% Eu tava escutando as pessoas falarem que Um projeto com menos que a metade disso aqui Tava batendo já 60% quando você dava play Deixa eu primeiramente só abaixar O volume que vai pra fora Porque senão eu vou ensurdecer E outra coisa, eu acabei de perceber que o meu headphone não tá aqui dentro Mas eu não vou precisar de um headphone pra esse tutorial Então tá suave Quando você dá play Que eu imagino que não esteja nem saindo som pra vocês Porque eu não configurei essa merda Não, tá certo sim Tá Quando dá play O projeto vai pra 50, 70 Suave Tem que lembrar que eu também tô gravando a minha tela E isso leva um pouco no meu computador Como eu já falei que meu computador é nada especial Isso é pesado O que eu faço Nesse caso Eu uso essas coisas aqui Chamado buses Ônibus Sei lá como você quiser chamar Eu chamo de bus É bus o nome dessa porra O que que é um bus? Como é que eu configuro os meus? É muito simples Tem um nome Tá Eu vou passar aqui Eu vou expandir só essa área aqui do projeto Porque essa área não é a área que a gente precisa se preocupar de verdade O resto é o resto Tá Como é que eu trabalho? Como é que eu expandi isso aqui corretamente? Tá vendo? Que tipo Cada coisinha que tá correta E esses três aqui tão sempre ativados Como é que eu fiz isso? Bem Primeiramente eu vou até abrir um novo projeto Mas eu vou explicar como é que o meu funciona Todos os efeitos Que eu quero Tão conectados para os efeitos Todos os kicks e os bases Estão aqui Todas as percussões estão nesse Todos os vocais estão nesse E todos os sintetizadores que eu tô usando Então é isso Incluindo Os bases Porque eu ainda não separei corretamente Tá vendo as linhas Observe as linhas aqui embaixo Como é que tá tudo conectado E esse tá conectado errado Como é que tá tudo conectado aqui Esse também tá conectado errado Por isso que eu tô pegando um pouco de distorção do sinal Tá Mas percebe como é que as coisas estão conectadas E esses aqui estão conectados a esses Que é o meu base, o meu midi e o meu high Que é só pra monitorar como é que tá indo Tipo as frequências baixas As frequências altas e as médias E esses três aqui estão conectados Ao compressor paralelo E o compressor paralelo tá conectado ao pré-master E o pré-master tá conectado ao master Como é que isso aqui funciona O compressor paralelo basicamente só aumenta o volume da sua música Um pouco sem distorcer Basicamente é tipo Como se eu pegasse todos os sinais Por exemplo Presta atenção Que o meu Depois que tudo aqui tá organizado E conectado nos bases Aqui tipo nesses três principais aqui Pra monitorar os EQs Eu tenho aqui ele conectado ao pré-master E o pré-master tá conectado em dois lugares Um ele tá conectado no compressor paralelo Ao mesmo tempo que ele tá ao master E o compressor paralelo tá conectado ao master Sem o compressor paralelo A track perde um pouquinho da sua potência Mas esse é um vídeo no futuro Tô explicando como é que eu resolvo essa situação Em vez de usar um plugin aqui Eu só uso um do mixer Então não tô nem carregando nenhum plugin aqui Olha E tô tendo a oportunidade Quais são as vantagens de ter esse sistema Além de você economizar uma porrada de RAM Uma porrada de RAM Porque em vez de você Porque por exemplo Olha só Eu sei que você tem que em cada canal E você tem que Você tem que Pelo menos EQ cada canal Isso é simples Mas se você tiver que aplicar um efeito Aplica no bus Aplica aqui no ônibus direto Tá ligado Eu não sei se eu tenho aqui Mas acho que eu tenho pro vocal Deixa eu ver se eu fiz no vocal Não Nesse projeto aqui ainda não fiz isso O que eu ainda tô pra fazer É por exemplo Ah eu quero um pouquinho de reverb Reverb Aqui Então eu tô aplicando no bus Então todos esses Todos esses itens aqui Tão conectados aqui Significa que como esse canal Tá recebendo reverb Todos estão recebendo Então em vez de eu ter que aplicar 10 reverbs aqui Independente Tipo individuais E pesar o computador Eu aplico em um só E conecto 10 em um Muito simples esse sistema O que mais eu faço pra reduzir O que mais eu faço pra reduzir Meu projeto Bem Em termos de plugin Tá normal Isso realmente pesa Meu canal Meu projeto Mas O bus Eu evito também Usar tipo Vamos dizer É Tá vendo como é que Minhas Meus envelopes aqui São organizadinhos São tipo pequenininhos Mas só tem um grande Eu vejo muito projeto De nego que pega Sei lá Sei lá Vou dar um exemplo aqui Bem tosco O cara vai e faz isso aqui Peraí não Mentira O cara vai e faz isso aqui Aí pum Fica Esse Fica esse envelope De automação Inteiro na música O que acontece Quando o computador passa Aqui Ele tá lendo aqui Então basicamente Ele tá corrigindo O volume À medida que lê Aí o cara faz Tudo isso aqui Sei lá Só pra chegar aqui no meio E fazer isso aqui Assim Vamos dar um exemplo Bem toscão aqui Só pro cara fazer isso Sim O computador tá lendo Tudo isso aqui À medida que tá tocando a música Então isso aqui tá pesando Só pra ele fazer isso Pra depois voltar Cara Concentre-se seus esforços É isso que eu falo Pega aqui uma sessão Seleciona Faz um clipe de automação Só nessa sessão Então não vai pesar O computador por inteiro Então Eu tenho um milhão de coisas aqui Só concentrado Eu só tenho automação Onde eu preciso Principalmente aqui nos meus bases Olha Aqui nos meus Nos bagulhos do Synapse Eu tenho só onde eu preciso Eu não tô criando Tipo um projetão Assim Mexendo em vários E fazendo várias ondas Não Tô fazendo só onde precisa E resetando a posição dele toda hora Isso aqui é um bom jeito De economizar espaço Esse projeto aqui Ele realmente é maciço Tipo Ele realmente é maciço É meu projeto aqui Não tá pronto Eu botei um teaser lá no meu Facebook Que o link tá aqui embaixo Mas Nada demais Agora eu vou abrir um projeto novo Né Que na real Vou até abrir Tipo Um tutorial que eu já tenho Eu não vou mexer nisso aqui Tá Aí eu tô aqui Beleza Como é que eu faço Eu já configurei Esses canais aqui Aí vamos dizer Ah eu quero que esse aqui Seja o meu Sync Bus O que eu vou fazer Primeiramente eu vou dar um nome pra ele Vou chamar de Sync Bus 2B Você segura Alt No teclado E as setas Pra esquerda Pra direita Pra mexer o canal Tá vendo Tipo Mexer ele por inteiro O que eu gosto de fazer Eu gosto de deixar ele mais ou menos aqui Aí tá vendo que ele tá conectado aqui no master O que você tira Você tira do master E bota ele no mid Ou bota ele na pré Ou seja lá onde você quiser botar Eu gosto de botar no mid Só pra monitorar Só pra monitorar Como é que tá os mids aqui E Porque a maioria dos meus sintetizadores Se não for base Porque os meus bases Eu deixo aqui nessa seção vermelha O que não for base Sintetizador de base Eu deixo no mid Porque eu sei que vai tá no meio da música Vai tá no meio da frequência Então não tem como com isso O que mais eu faço Aqui Nas configurações de áudio Vamos lá É Mid não Porque esse aqui basicamente Eu tenho uma placa de áudio Que eu uso Se eu clicar na placa de áudio Obviamente Vai melhorar tudo Tá vendo Mas tipo Como o OBS aqui Meu software pra capturar a tela Não pega direito isso Então tem que deixar na placa normal Eu gosto de deixar Aqui no meio Tipo sei lá 93 milissegundos Com 4 mil samples E o offset Se o seu computador tiver muito pesado Joga o offset no 100 Mas você quer evitar esses underruns aqui Então Tem que deixar Tá vendo Tipo Deixa aqui É O que mais eu gosto de fazer Esses aqui tudo Multi-threading Se a sua CPU tem Deixa ligado Multi-threading Mixer processing Basicamente a mesma coisa Tipo multi-thread Basicamente Você tem 4 cores Mas são 2 multi-threads Então são tipo 8 cores virtuais Por exemplo Deixa eu pegar aqui Minha CPU como exemplo Eu tenho É um quad-core Tá vendo Isso aqui é um quad-core Mas se eu clicar pra ver Tipo Resumo de gráfico Para a utilização do processo São 8 núcleos lógicos Mas são 4 núcleos lógicos Físicos E são 8 coisas Então deixa isso aqui ligado Porque ele vai utilizar Ele vai utilizar Esses 8 Ou 4 Ou 16 Ou sei lá Quantos você tem Na sua CPU O Smart Disable É legal Porque por exemplo Se o software estiver Pesando muito Ele vai desligar Alguma coisa automaticamente Que não vai afetar Esses aqui Do polling Tá ligado Deixa o polling desligado Eu não sei exatamente O que isso faz Mas eu nunca liguei E eu sei que quando eu ligo Minha CPU trava um pouco Use hardware buffer Tipo o buffer do hardware Por exemplo Tem 8 megas Em algum lugar No computador Eu sei mais ou menos Tem 8 megas Em algum lugar No computador Que ele vai usar Como buffer Então deixa isso aí Na parte do sistema Esse aqui é tipo Geral do display Do GUI Essas coisas aqui Se você não quer Que a sua CPU Pese tanto Diminui esse número aqui O que é isso aqui? Isso aqui é o número De vezes que você pode Andar pra trás no projeto Eu gosto de deixar em 100 Porque se eu fizer 100 cagadas Depois eu posso voltar E reverter tudo O problema disso É que à medida Que você faz uma coisa Ele meio que salva Por exemplo Vamos dizer Processo 100 Aí ele salvou Aí eu alterei uma coisa Ele salva uma nova cópia E deixa no RAM Aí eu alterei outra coisa Ele salva outra cópia Disso e joga no RAM Aí ele salva assim E salva assim E vai salvando No momento Você vai ter 100 projetos salvos Dentro do RAM Que você não precisa Eu gosto de deixar assim É... Só pra... Só pra deixar mesmo E... Vamos lá É... Continuando aqui É... Na parte do projeto É... Então gente É isso Fechou então É assim que eu resolvo Meus problemas de... É assim que eu resolvo Meus problemas de input lag De tudo basicamente Então gente Se vocês gostaram do vídeo Deixa um like aí Se inscreve no canal E... Espera que o meu telefone Estava tocando Se inscreve no canal Deixa um like aí E é isso gente A gente se vê na próxima E é isso gente 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 Obrigado.